Olá, assinante do Band News, o tema da semana na coluna Giro Business, a indústria da tecnologia da informação e meu entrevistado, Cássio Pantaleone, que é o presidente do SAS Brasil. Cássio, aproveitando a sua companhia, podendo levar informações e conhecimento aos assinantes do canal, eu gostaria de falar sobre uma lei aprovada, que agora passa a vigorar em agosto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei bastante importante e que afeta todos os brasileiros e, portanto, os assinantes do canal. Queria que você comentasse a respeito dessa lei e o impacto dela para a economia e para a tecnologia. Bom, é um marco super importante, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, acho que todo o setor vai concordar comigo de que é muito importante que a gente entregue para o consumidor, para o usuário, aquele que registra o dado efetivamente em qualquer sistema de qualquer tipo de negócio, que ele tenha a salvaguarda de saber que o dado que ele está usando está sendo usado apenas com a autorização dele. Isso vai dar para todas as interações, sem dúvida nenhuma, uma fortaleza aqui no que diz respeito a um processo de ética, em primeiro lugar. A ética no tratamento dos dados. As empresas vão continuar podendo tirar vantagem disso, porque, certamente, eu vou me interessar em divulgar alguns dados que são importantes para que eu, como usuário, tenha uma experiência de cliente favorável e o setor com isso vai poder, o setor de tecnologia vai poder tirar uma vantagem, sem dúvida alguma, porque todo esse sistema de governança requer processos, tecnologia e estrutura que precisam ter monitoramento contínuo, principalmente no que diz respeito ao uso disso em nuvem, por exemplo. Cássio, queria promover aqui um exercício para o maior entendimento do assinante do canal. Existe, então, por fim, a lei que vai ser implementada agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode-se afirmar que, antes da implementação dessa lei, os consumidores que inserem suas informações da internet, nas grandes redes, estão ou estavam correndo um grande risco, tendo, por fim, as suas informações expostas? Eu acho que não é a lei que coloca o risco, Sérgio, francamente, é o comportamento. O que acontece é o seguinte, nós temos aí toda essa dinâmica das redes sociais, por exemplo, onde os dados trafegam de um lado para o outro o tempo todo e você se coloca ali porque você está fazendo um trade-off. Eu cedo dados para poder ter acesso a dados. Esse trade-off, ele é favorável a mim como usuário da rede social, por exemplo. Então, qual é o risco que eu estou correndo? Eu estou correndo um risco calculado, porque eu decidi expor os meus dados. Eu acho que é isso, não é um problema da lei em si. Perfeito. Fico feliz de levar esse conhecimento, esse entendimento ao assinante do canal, falando mais sobre tecnologia da informação e toda a sua cadeia produtiva tão relevante e que promove tanta eficiência às empresas que a contratam. Cássio Pantaglioni, foi um prazer recebê-lo no Giro Business. Obrigado pela companhia. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Cássio. E obrigado a você, assinante do canal. Você que acompanha as colônias Giro Business, que em breve voltam com muito mais.